Joga pra consertar. A senhorita tem mais de uma língua? Sim. O quê? Duas línguas eu quero ver. Ou seja, não pega não. Por quê? Pega não, minha filha, porque senão na hora de chupar picolé vai ser o maior prejuízo. Eu me expressei mal. A senhorita digita, taquigrafa... Estribuxa? Eu sou estenógrafa. Já ouviu falar? Ela é estenógrafa. Já ouviu falar? Já. É, primeiro fica estérica, né? Depois fica estenógrafa. Depois fica esquizofrênica. Como é que termina? Como que termina isso? É, é, esferografa. Vê-se que a moça é uma moça de boa aparência, culta, preparada, instruída. Inclusive pode vir a ser a minha escolhida. Quanto o senhor paga? É, eu pago o piso da categoria. Não, minha. Você tem que perguntar quando que ele paga. Eu pago o piso da categoria. Ah, pisar ele pisa mesmo. Bom, conforme as suas referências, eu estou vendo aqui, a senhora pode contar com a vaga. Bem, eu já fui RP de multinacionais, RH de três prefeituras. É mesmo? Tudo com R, né? Que sorte. Beleza, Lão. Nós aqui é tudo com P. Só PF. Só prato feito? Ela que explica. Isso quando PF não é PF de Polícia Federal. Não, 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 não.